Bom pessoal, 7 de setembro aqui na Lagoa do Cedro de Beba, Bahia A gente tá mostrando um pouquinho pra vocês aí das preparações aí das comemorações do bicentenário Essa é a concentração das bandas aqui que vão desfilar que se apresenta hoje nas comemorações do bicentenário Então aqui é a concentração em frente à Igreja Matriz da Lagoa do Cedro Vou mostrar um pouquinho pra vocês aí Essa unidade aqui da Lagoa do Cedro Não tá aí, gente Essa é a praça principal aqui da Lagoa do Cedro Vou mostrar pra vocês aí, ó Um pouquinho aqui O que é a Lagoa do Cedro aqui, ó Então tá aí, gente Pra vocês terem uma ideia De como que é as coisas aqui, ó E aí, Laura E aí, Vavá Oi Essa é a Lagoa do Cedro Pessoal aí A cavalo, garota ali a cavalo E tá aí, ó Um pouco de... A Lagoa do Cedro A praça principal aqui Daqui a pouco começam os desfiles aí Comemoração ao Bicentenário da Independência do Brasil Pra vocês terem uma ideia O pessoal já tá ensaiando ali Começando os ensaios ali, ó Praça principal aqui, ó Início aí da preparação Pra comemoração do Bicentenário Esse é o mundo Olha aí, ó Pessoal, se preparando pra... As apresentações aí Bicentenário aí O que é a Lagoa do Cedro 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 A comemoração do Bicentenário